Agora o assunto é para quem tem cães e gatos. O Centro de Controle de Zoonoses de Arasatuba iniciou neste sábado a campanha de vacinação antirrábica. A ação está ocorrendo em vários pontos da cidade. A meta é imunizar 20 mil animais, ou seja, 85% dos cães e gatos existentes em Arasatuba. Para isso, técnicos da Secretaria de Saúde foram treinados sobre os procedimentos que devem ser adotados durante a campanha. Não existe contraindicação na aplicação da vacina, exceção feita caso o animal esteja debilitado por diarreia ou vômitos frequentes. Todos os postos de vacinação vão estar disponíveis à população das 8 da manhã às 4 horas da tarde, nos dias 12, 19, 26 e 27 de agosto e 2 e 3 de setembro. A campanha conta ainda com o auxílio dos estudantes de medicina veterinária do Uni Salesiano.